O que foi? Tem alguma coisa no seu bico? Deixa eu ver. Eu vou tomar cuidado. Um canudo de plástico? Eu preciso de mãozinhas pra tirar isso. Senhor Migalhas? Obrigada, Senhor Migalhas. Você não pode comer isso aqui. Vai se machucar. O pelicano está bem, filha? Tá, mas canudos de plástico que nem esse são perigosos, e não só pros pelicanos. Vários animais pensam que é comida e eles podem se machucar feio. Eu sei exatamente o que podemos fazer. Vamos banir canudos de plástico do frutirreino. Se não estiverem na ilha, não podem machucar nossos animais. Essa é uma excelente ideia! E assim que os kiwianos concordarem, o banimento vai ser oficial. Eu vou pedir um discurso real essa tarde pra você contar pra todo mundo e convencê-los. Pra eu convencer eles? Você quer que eu faça o discurso real? Mas eu nunca fiz um discurso real na vida. É verdade. Mas ninguém no frutirreino sabe tanto de animais quanto você. Você é a princesa perfeita pra entregar essa mensagem pros fruticidadãos. Eu sei que você consegue. Eu consigo. Essa é a minha, Kira. Eu vou marcar um discurso pra logo após o chá da tarde. Se for pra fazer isso, eu preciso das minhas! Das minhas! Eu tô perdendo a minha voz!